Música Meu nome é José Carlos, eu atuo como síndico aqui em um condomínio na região de Guarulhos e nós fizemos a implantação da portaria eletrônica, né? Nós contratamos os serviços, a prestação de serviço lá da minha portaria justamente porque nós tínhamos um passivo aí trabalhista alto nós fizemos a implantação, nós atuamos aí fortemente para redução de custos isso viabilizou bastante, nos ajudou, o condomínio estava com passivo muito alto e hoje nós estamos aí ainda pagando a parte que diz respeito a equipamento e a mensalidade que isso é natural para todos aqueles que fizerem a contratação o importante de tudo, diante de uma dívida que nós tínhamos 50, 60% hoje, né? Nós estamos com o condomínio estagnado, né? o valor de condomínio e com certeza mais para frente nós faremos essa redução ajudando a todos os nossos condôminos aqui quero dizer que todo aquele que tentar, né? ou quiser fazer a implantação da minha portaria eu aconselho é um algo em que nós estamos satisfeitos bastante satisfeitos porque nós aprendemos a trabalhar, né? todo mundo se ajudando todo mundo colaborando da melhor forma possível e qualquer coisa que vocês precisarem eu sou síndico profissional, né? deixo aqui o meu telefone 11-99302-8084 qualquer coisa que vocês precisarem no auxílio para implantação ou implementação, né? de portaria eletrônica eu posso colaborar com vocês eu desejo a todos vocês uma boa tarde e que Deus abençoe grandemente a vida de vocês e não esqueçam usem máscara grande abraço até logo Fala José Carlos, tudo bem? mais uma vez muito obrigado pelo seu depoimento sem dúvida isso vai ajudar os outros condomínios que estão com dúvidas com relação a contratação com relação ao funcionamento então o seu depoimento venha colaborar para que eles esclareçam as suas dúvidas no momento da decisão de contratar ou não a portaria remota como você mesmo deixou o teu telefone quem tiver dúvida pode entrar em contato com o José Carlos ele vai tirar todas as suas dúvidas vai te esclarecer como é que foi essa implantação como é que foi essa operação quais as dificuldades como que a gente atuou nas soluções e isso é muito importante para te ajudar a balizar a sua decisão tá legal? e se você estiver na região de Guarulhos e precisar de algum síndico ou estiver buscando algum síndico que tenha experiência com esse tipo de solução pode entrar em contato com o José Carlos com certeza ele vai te ajudar e vai fazer um ótimo trabalho aí no seu condomínio tá legal? muito obrigado mais uma vez e até o nosso próximo vídeo tchau